Olá galera do Bom Download aqui, esse vídeo nós vamos operar aqui na ExpertOption as opções binárias você pode também se cadastrar na ExpertOption clicando no link abaixo desse vídeo vamos lá, vamos operar, vamos começar a nossa análise, vamos ver o que aconteceu aí no passado e vamos operar hoje o gráfico de 5 minutos, nós vamos operar 5 minutos aqui vamos mudar aqui o nosso tempo e vamos entrar na operação de 5 minutos então está aqui uma tendência de baixa, de alta para baixa e agora parece que o mercado quer levantar a cabeça e seguir adiante então vamos ver se é isso mesmo, vamos colocar aqui que vai subir e esperar a nossa posição fechar nós estamos usando aqui as bodas de banho, que você já viu no outro vídeo como usar, ela marca suporte e resistência e você pode usar de uma maneira legal na sua estratégia se você quiser, beleza? O interessante dessa plataforma é que mostra também outros investidores as fotos aqui dos outros investidores que aparecem aqui no gráfico para você ver quanto eles estão investindo e aonde, em que posição eles estão investindo nós estamos aqui nesse meio desse tumulto, aqui eu vou tentar dar um zoom para tentar ver porque nós estamos aqui no meio desse tumulto, nessa linha verde, nessa linha verde aqui 10 dólares, o mercado está abaixo da nossa linha compramos, eu disse que o mercado vai subir acima dessa linha então se marcar aqui 5 minutos e subir, legal a gente ganhou, se não a gente perdeu, beleza? não tem problema, vamos continuar aí, analisando o mercado vamos esperar os 3, falta 3 minutos, caso venha a perder, vamos abrir outra operação e ver o que acontece ao longo desse tempo, beleza? se você quiser colocar esse indicador, você pode vir aqui, vir em bandas de boring e configurar ela da forma que você quiser, beleza? então vamos esperar aí, olha, parece que está reagindo vamos ver aqui, olha, a pessoa colocou mil dólares, olha que coisa interessante ó, mil dólares, começou a reagir, está chegando perto da nossa linha verdinha tem que terminar em cima da nossa linha, acima da nossa linha para poder dar game aí para nós subiu, desceu, subiu, desceu, vamos ver o que acontece, subiu, 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 subiu vamos ver, olha só, desceu, criou aqui uma sombra e continuou descendo falta 2 minutos, vamos ver, quase que bateu aqui na nossa linha, mas voltou vamos esperar, falta 2 minutos ainda vamos esperar, vamos ver o que vai acontecer está querendo subir, mas está uma briga aqui nessa zona olha, eu observo aqui, cria-se quase com a linha reta aqui o preço bate e sobe no mesmo preço, né? a máxima e a mínima está quase que a mesma aqui, né? não tem topos e fundo, vamos esperar 1 minuto e 30 segundos está descendo, contra a nossa operação, descendo, 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 subiu, opa vamos ver o que acontece, tomara que venha subir se não subir nós vamos abrir outra operação, se nós não ganharmos essa mas o mercado é assim mesmo, desceu, desceu, parece que está tudo perdido vamos ver o que vai acontecer vamos esperar, quando chegar aqui eu já vou abrir outra operação e você pode acompanhar conosco aí, essas operações, beleza? está chegando, está chegando, está descendo parece ser uma tendência de queda, né? temos 30 segundos e só desce eu vou aumentar o meu investimento 17 esperar, esperar e agora eu vou colocar aqui outro investimento que vai subir de 25 temos 24 segundos perdemos o de 10 pode ser considerado perdido mas provavelmente podemos ganhar o de 25 vamos ver se realmente é isso ou não que vai dar 46 de lucro aí vamos recuperar os 10 e ter um pequeno lucro aí de 16 na verdade de 10, né? pronto vamos ver 46 de lucro aí numa boa, beleza? vamos voltar aqui para o nosso investimento menor de 10 e vamos fazer mais uma operação para confirmar tudo isso que nós estamos vendo aqui beleza? já mudou para o gráfico de 1 minuto tá, gente? quando você sair do gráfico de 5 minutos ele muda para o gráfico de 1 minuto você fica esperto nisso aqui para você não investir e pensar que está operando o gráfico de 5 e está operando o gráfico de 1 minuto vamos colocar aqui 1 dólar só para testar e ver o que acontece coloquei 1 dólar aqui que vai descer só para nós vermos o que vai acontecendo de 1 minuto vamos esperar o mercado reagir aí se inscreva no nosso canal para você continuar acompanhando os nossos vídeos clique no link abaixo aí e se cadastra na Expert Option e comece a operar aí no mercado binário tá? olha só que interessante estamos ganhando estamos ganhando falta 4 segundos 3 segundos estamos ganhando 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 falta 29 segundos ainda 86 86 1,86 vamos esperar pode ser que venha reverter também nós venhamos perder 1 dólar mas por enquanto estamos ganhando olha só ganhando 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 vamos ver se vai fechar ganho 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 1,2,3 e pronto ganhamos aí de novo essa partida beleza? assine o nosso canal se inscreva e coloca aí o seu comentário e não esqueça de clicar no link se cadastrar e começar a operar e ganhar no mercado de opções binárias um grande abraço para os ezequias e até mais